Samsung Galaxy M53 5G ou Samsung Galaxy A54 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Galaxy M53 como o Galaxy A54, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy M53 pesa 176 gramas e tem 7,4 milímetros de espessura. Já o Galaxy A54 pesa 202 gramas e tem 8,2 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy M53 vem com uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 393 ppi. Já o Galaxy A54 vem com uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 403 ppi. Referente às câmeras No Galaxy M53, você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cujo a câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já no Galaxy A54, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cujo a câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 5 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Galaxy M53, como o Galaxy A54, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy M53 5G, você vai encontrar o processador Dimensity 900, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy A54 5G, você vai encontrar o processador Exynos 1380, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A54 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy M53 5G, ou Samsung Galaxy A54 5G? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.